Jesus te ama. Você de repente se transformou num evangélico, num pregador evangélico, Nelson? Como é que é isso? Conta pra mim. Quando eu gravei o Jesus está vivo, foi realmente uma bênção, chegou a mais de um milhão de discos vendidos só no Brasil, foi lançado também em espanhol, e agora nós assinamos com uma multinacional, com a Warner Music, para todo mundo, e esse é o meu primeiro trabalho para a Warner. Eu estou te trazendo o CD em português, e também acabo de gravar em espanhol e inglês. Vou estar agora dia 7, 8 e 9 de julho, em Los Angeles, fazendo o lançamento mundial desse disco Jesus te ama, em espanhol e inglês. O que acontece? Quando eu conheci o poder de Deus que há no nome de Jesus, eu não vim falar de religião. Quando eu tive o contato com a bênção de Deus, quando eu fui conhecer Jesus, eu estava no chão. Muitas vezes falam assim, como é que pode uma pessoa que tem milhares de dólares no banco, que tem milhares de discos de ouro vendidos, estar no chão? Eu conheço muitas pessoas que têm muito dinheiro e estão no chão. E eu vou dizer, sem citar nome, um presidente da república, impedido de exercer o seu mandato, não por incapacidade administrativa, por problema de conduta moral, está no chão. O maior jogador de futebol da Argentina, impedido de defender o seu país na Copa do Mundo, por problema de conduta moral, está no chão. O maior ídolo do pop, da música americana, impedido agora de seguir uma turnê, cancelado seus contratos, seus patrocinadores, problemas de molestação sexual de crianças, está no chão. Uma das maiores atrizes da televisão brasileira, uma mulher belíssima, problemas de desacertos profissionais, não em capacidade artística, no momento está no chão. Eu estive no chão. Eu fui um homem que tive muitos problemas de desajuste espiritual. Fui um homem que procurei fazer de mim mesmo o meu ídolo. Você sabe que o artista, ele é uma vítima do sucesso. O Charles Chaplin disse uma vez que o artista passa metade do tempo correndo atrás da fama e a outra metade fugindo dela. Isso é uma das maiores verdades que eu já vi. Então eu tinha um Deus, que era Nelson Nede, que é a chamada a egolatria, a auto-adoração de si mesmo. E o meu Deus era Jorge Washington, que é a ex-fis do presidente americano na nota de um dólar. Então o que aconteceu comigo, Jô Soares, para eu estar hoje falando de Jesus? Eu era um sucesso no mundo e um fracasso dentro do meu lar. Aquela casa que você me deu a honra de visitar, minha casa estava no chão. O meu lar estava totalmente destruído. Eu era um homem que durante muitos anos eu procurei a alegria no Dom Perignon, na Pauline Montrancher, no Johnny Walker, Black Label, na cocaína. O pó que eu cheirava vinha para mim do cartel de Medellín. Eu procurei a alegria no sexo, entendeu? Não estou falando de prostituta. Mulheres belíssimas em Paris, em Toronto, em Buenos Aires, no México. Eu era um sucesso com as mulheres do mundo e um fracasso no meu leito conjugal. Um sucesso com as minhas fãs e um fracasso com os meus filhos. Entende? Porque maior do que um homem, maior do que um artista, tem que ser o homem que está dentro dele. Entendeu? Nelson Nede era o gigante da canção. Mas dentro de mim, o homem interior que estava dentro de mim, era um anão moral. Um homem moralmente era muito menor do que os meus um metro e doze centímetros. A minha filha Verônica, a minha filha Monalisa e meu filho Júnior, a minha esposa Maria Aparecida e os meus pais, sofreram muito. Eu também sofria muito. Porque eu não conseguia encontrar a felicidade espiritual na paz. Eu procurava a paz nos calmantes. Lexotan, Dormonide. Eu procurava a alegria nas euforias. Você sabe que durante muitos anos eu fui considerado aqui em São Paulo o rei da noite. Eu tenho uma capa da revista Veja São Paulo e me aponta como a maior caixinha de São Paulo. Entendeu? Mercedes-Benz, limusine, Rolls-Royce. Tudo que você puder imaginar. Eu tive tudo, muito, muito, tudo. Então chegou um ponto na minha vida, Júnior, em que eu estava tão mal espiritualmente, tão mal, que eu só tinha três caminhos. Jesus, ou a sepultura, ou o manicômio, ou Jesus. Mas só que o Jesus que eu conheci não é o Jesus dos altares, não é o Jesus dos crucifixos, não é o Jesus dos padres, nem o Jesus dos pastores. É o Jesus de Nazaré, o Cristo vivo, na misericórdia divina que tem na pessoa do Espírito Santo. Ou seja, a palavra de Deus diz o seguinte, Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Ele diz assim, eu habito num alto e santo lugar, mas também habito num coração contrito e sofredor. E quando eu comecei a ler a Bíblia, porque tudo aquilo que um artista pode almejar na vida, eu tive. Fama, reconhecimento internacional, canto em seis idiomas, entendeu? Chego em Paris, eu canto no Palais de la Mutalité, cantei quatro vezes no Schwein Auditório em Los Angeles. Você sabe disso, você conhece a minha carreira internacional. E o que que isso me deu? Me deu um homem que eu era uma bala perdida. Eu era uma bala perdida. Eu não conseguia encontrar paz dentro do meu lar. Então, o que que o dinheiro fez? O que que o George Washington, o Deus dólar, fez na minha vida? Tudo bem, eu sei que o dinheiro pode comprar uma mansão, mas não compra um lar. O dinheiro pode comprar um calmante, mas não compra o sono. O dinheiro pode comprar o corpo de uma mulher, mas não compra nem o seu orgasmo e nem o seu coração. O dinheiro pode comprar uma cruz, mas não compra a salvação. Porque ela já está comprada e já está paga e é pelo sangue do Senhor Jesus derramado na cruz. Então, o que que acontece comigo hoje? Quando eu fui para Jesus, porque a minha filha Verônica, usada pelo Espírito Santo, me abriu a Bíblia no Salmo 51. Aquela mesma Bíblia que muitas pessoas têm aberta na sala de jantar, como uma decoração. Aquela mesma Bíblia que muitos evangélicos usam debaixo do braço, na porta da igreja, como se a Bíblia fosse desodorante, ou como se a Bíblia fosse peça de decoração. Aquela mesma Bíblia, quando ela é aberta, fechada ela é um livro, aberta ela é a boca de Deus. Então, a minha filha me mostrou o Salmo 51, que é quando o Rei Davi diz no Salmo 51, tem misericórdia de mim, Senhor. Você sabe que naquela época o Rei Davi estava para a sociedade como Bill Clinton hoje. O poder que havia em Israel e o Rei Davi. Então, ele disse o que? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Eu falei, meu Deus, eu achei, o Espírito Santo me abriu os olhos, esse coração que eu tenho não pode te servir, é um coração cheio de dólares, cheio de mulheres, cheio de limusines, cheio de BMW, cheio de discos de ouro, é um coração cheio de Nelson Medi. Não há espaço para ti aqui, Senhor. Muda o meu coração. Porque eu entendi, Jô Soares, que o grande Rei Davi estava pedindo a Deus que fizesse um transplante espiritual nele. que mudasse o seu coração, que é através do arrependimento. Porque você só pode aceitar Jesus se você se arrepender de como você está, se você não está aí de acordo com você, se o Deus que está em você não está funcionando. Porque você pode falar o que você quiser, pode dizer o que você quiser, mas é na cama, é ali na hora da cama, é que é o grande confessionário. Você veja que o homem, ele faz tudo, ele consegue tantos progressos, mas as almofadas ainda continuam molhadas. Entendeu? Você é um homem que lida com o sucesso, com tanta competência e tanta autoridade, você sabe que o sucesso é um perigo. O sucesso realmente é um perigo. E foi para mim um perigo. Agora, quando eu fui para Jesus, Jô Soares, hoje, eu digo para você, hoje eu deito e durmo. Hoje eu tenho uma paz, eu não preciso mais de polinipo montanchê, nem de polifucê, nem de cristal rosê. Eu não preciso mais tirar pó, eu não preciso mais olhar para uma mulher. Hoje Deus restaurou o meu leito conjugal. Restaurou a minha casa, restaurou o meu relacionamento com os meus filhos. Então hoje eu sou um sucesso dentro do meu lar. Hoje eu consegui espaço dentro da minha casa. Hoje eu sou, eu recuperei a minha esposa para mim. Hoje ela é a minha namorada. Muito bem, muito bem. E o, até que ponto você liga uma coisa à outra? Ou seja, a sua carreira a essa sua redescoberta de você. Aí que está. Você, aonde você vai fazer uma turnê? Você, durante o espetáculo, você também faz. Essa pregação que você fez aqui, por exemplo, você, durante o espetáculo, você faz também. Muito bem. Você dá esse depoimento de vida, aliás, digamos assim. Exatamente. Então, hoje isso é a razão da minha vida. Deus tem me usado, tem me chamado para cantar. Hoje eu canto para um milhão de pessoas. Eu vou lá falar de Jesus. Eu tenho três discos evangélicos, né, três discos gospel, vamos falar assim. Que lá é chamado Gospel Music, né. Que eu vou lançar esse agora, Jesus te ama em espanhol e em inglês. Aqui é gospel também? É, tudo é totalmente para Jesus. Ninguém pode te amar como Jesus te ama, né. Nobody loves you like Jesus does. Então é o seguinte. Quando eu vou nas multidões hoje, eu vou levado por congregações, por ministros do evangelho. São homens que professam a mesma fé que eu. Eu não venho aqui no seu programa e nem vou em nenhum lugar falar de pastor. Eu não venho falar de religião. Eu não tenho religião. Eu tenho Jesus. Jesus não é uma religião. Jesus é uma pessoa. Aí que está o grande problema que eu não entendia antes. Que quando as pessoas entendem, muda a vida da pessoa. Jesus quando veio à terra, ele não veio falar de religião. Quando ele perdoou Madalena, eu falei assim, onde estão os teus acusadores? Aqui na primeira pedra, foram-se Senhor. Então eu também não te condeno. Então esse Jesus vivo, porque Jesus está vivo. E quando você começa a ler a Bíblia, e eu sei que você conhece a palavra de Deus. Que eu já vi você, você dá até de 10 a 0. E muita gente que vem aqui com a pretensão de falar da Bíblia. Você conhece, você sabe que Jesus está vivo. E que ele opera, e que ele transforma. E o que que acontece hoje? Qual é a autoridade que me dá eu falar de Jesus? No que que eu estou nomeado e constituído? Na minha regeneração moral, na minha alegria de viver, que hoje eu tenho a alegria das crianças. Eu não preciso mais da alegria induzida. Eu sei que agora nós estamos falando para milhões de pessoas, que estão agora nos vendo no motel. Como eu vi o seu programa no motel, com três mulheres fazendo homenagem a tua, homenagem a quatro, cheirando o pó, arrepiando mesmo, lavando a égua. E me vendo lá na televisão. E te vendo na televisão. E então agora... Você vê esses lugares que eu frequento. Então agora, nesse momento, que nós estamos aqui... É verdade, você não sabe a... Você sabe, lógico. A força que o programa de televisão tem, principalmente para levar agora a essa mensagem. E eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Eu já disse ontem para a Rita e digo para você, por mais uma vez, cara. Você me permitir, num programa tão consagrado como o teu, um homem tão importante como você, me permitir hoje, eu sou apenas um servo do Deus Altíssimo. Um homem cheio de defeitos, por dentro e por fora. Você me permitir ouvir falar de Jesus. Um homem cheio de defeitos, por dentro e por fora.